E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou jogando Magnet Simulator de novo né, porque teve uma nova atualização que agora tem novas coisas que a gente vai estar vendo hoje, hoje, hoje mesmo, e também um grande salve para Eric, ele é um cara bem legal, o comentário dele está no vídeo que eu tinha postado ontem, que foi que minha mãe invadiu, eu vou deixar o link aí na descrição, se vocês não viram, né, e bora começar aqui, bora começar, peraí, cadê a porta, vou entrar, cara, estou preso, e desculpa se está lagando de novo, porque eu tinha baixado o driver aqui né, e ainda está lagando um pouco, cara, vai, cara meu, vamos fazer um negócio aqui, vamos para o nosso primeiro cor, galera eu voltei, e não dá para fazer esse problema, é, na gente tem esse problema não, não dá, não dá, galera eu acho que minha mãe acabou invadiu o vídeo de novo, Cara, meu Deus Como foi que eu não consegui tirar esse somzinho do mundo Eu não tenho os poderos Cara Meu Deus Deixa eu continuar, vai Deixa eu continuar, meu Deus Não dá pra viver Não dá pra viver assim Não é possível E também, galera Eu Aqui, 16.4.1 Não penso Você que está escrito O que que ele quer? Beer Batendo Uncomplete Galera, bora continuar Porque eu quero ver esse Apex Super Egg aqui, galera Bora Agora é o nosso primeiro ovo do dia É o Hulk É o Hulk A gente ganhou o Hulk A gente ganhou o Hulk Cadê o Hulk Cadê o Hulk? A gente ganhou o Hulk Eita O Hulk é quase o menino O Hulk é melhor Aqui O... Batem A gente ganhou o Hulk Agora não A gente ganhou o nosso segundo ovo Vai Alguma coisa boa Alguma coisa boa Alguma coisa boa De novo Eu peguei o Hulk Ai Eita Tu faz muito de novo Cara Mudo Ai, galera Também Se vocês quiserem Me aceitar como amigo Eu posso Eu posso aceitar Eu vou deixar Aí o link do Meu Da minha Na minha Na minha Na minha Profile Na descrição Caramba Meu Deus Eu peguei De novo um Hulk Quem quer De novo um Hulk Desculpa Porque eu só não quero saber Quem quer Outro Hulk Ter dois Hulk O Hulk Galera Agora Tá sendo Mais Men Que E Agora Tá sendo Mais Difícil Tente Minha Tokens Isso é um Problema Pra mim É Um Problema Problemão Cara Peraí Peraí Eu acho Que Não Não Acho Que Não Acho Que Não Não Cadê Esses Escondas Eu acho Eu acho O Como Acredo Tuvo Que cagada Que cagada foi essa? Que cagada foi essa? Eu ganhei 6 desse Esse homem de ferro Cara Tô forte agora, tô muito forte Tô muito forte Ninguém me abate Tem aqui minha parte Ai meu Deus Galera Vou ver se eu acho que o código Isso aqui também deve ter não Tá vendo, a gente esqueceu Não falou que tem não os códigos Não ficou assim Mas não tem Tem Deadpool Tem Aquaman Tem os novos aqui Tem o Tem o O Mili Feren Thanos E o Hulk São os novos 5 novos 5 novos 5 heróis Eu acho que ele não quer um vilão, né? Que é o Thanos Thanos não Um super vilão Meu Deus do céu Fico tropeçando mesmo Ah, e também Também, galera Eu tava pensando Também Tô vendo um canal De gameplay E assim Machina História Nessas coisas Mas não com outras pessoas Porque eu não sei se conseguiu Assim E outra pessoa Pra também Juntar Não sei Eu tava pensando Se vocês quiserem Eu sou esse vídeo Pra mim De 30 likes 30 likes 40 Não, 40 não Não, 40 40 Pra eles Vocês apanham mesmo Pra vocês Conseguem E também Se inscreve no canal Ativa o sininho E compartilha Esse vídeo Com o seu amigo E o nosso canal Interessamos Japão Porque Ontem Tava com 18 E agora Tava com 22 4 inscritos Um só Ontem Meu Deus Muito rápido Né Mas eu queria Eu acho que vai ser Muito mais difícil Agora Eu pegar Eu usar esse jogo Agora Eu acho que vai ser Muito mais difícil Cara Eu fico batendo Na parede Fico caindo Toda hora Isso é muito chato Será que O Meu boneco Tá gordo Quem acha que o meu boneco Tá gordo Fala Hashtag Gordo Hashtag Gordo Vem nos comentários Que acha que ele tá gordo O que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô aqui De repente abrir mais ovos aqui Peraí Alguém Ahn Pé 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 É Era aí Peraí Peraí Que eu quero ver uma coisa Para disto aqui Então porque tem mais multiplayer e tem mais speed boost porque ele consegue voar E... caramba que pautanos, que pautanos, que pautanos aqui, cara galera, a gente tá pegando um... Mãe, ah, galera, minha mãe quase acabou de invadir o vídeo de novo, ela já invadiu o vídeo uma vez nesse vídeo já Duas vezes Duas vezes Cara, meu deus, outro vídeo da minha mãe invadindo Meu deus Sem palavras Tô sem palavras Quanto é, galera? Sem palavras Tô sem nenhuma palavrinha Né, galera? Eu só bora pegar só mais um pouquinho de moeda e bora abrir nossa última caixa do dia Cara, agora eu cheguei... cheguei da minha Bom, hoje tô muito cansado e os vídeos que eu postei ontem, né, que eu não tava aqui em casa Foi no meu pai porque tem um programa que eu posto aqui só no computador Então ele foi e lançou Mas eu que lanço os vídeos aqui E dessa vez foi ele que lançou Só pra... esconder aí Não sei Só pra avisar Tá Bora pra nossa... Pro nosso último ovo Ia falar Pra nossa última caixa É o último ovo Cara, quase ia falar Logo Boa Galera Um Desejo Sorte Para outro Thanos Um Dois Três E já Por favor, Thanos 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 De novo Não Por que homem de fé Por que você faz isso comigo Porque Né Mas galera Eu acho que É muito O vídeo Eu não quero que o vídeo seja longo Tão longo assim Então Galera Espero que Tenha um dia Bom Não Pô Meu 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 Deus Por que Tchau 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 Ai meu Tchau.